E aí, voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Galera, é o seguinte, eu voltei pro oásis proibido, porque no oásis proibido tem um gigante! Do nada aqui, um gigante aqui, cara. Vamos atirar nele. Vai ser rápida essa luta aqui com esse gigante aqui. Tomou no pezinho. Bom, eu fiz uns upgrades no Varick, deixei ele bem mais forte. Deixei os itens dele melhores e tudo. O personagem tá bom, galera. Dei upgrade na Bianca, que é a arma dele. Olha como a gente tá pegando erva rápido no chão. Tem alguma coisa errada. Bom, eu vim aqui no oásis pra gente poder fazer as missões lá dentro da caverna. De pegar os bônus dos espíritos, né? Que a gente pegou o bônus do fogo, precisa pegar o do gelo e acho que é o da natureza. Agora eu tô em dúvida. Se eu não achar a porta, eu vou ter que cortar, porque esse lugar é confuso. Vamos ver. Acho que é pra cá o caminho. Tomara que seja pra cá, mano. Vamos lá. É pra cá ou não? Ah, é pra cá. Conseguimos. Que lugar confuso, cara. Esse lugar é bem confuso. Toma! Explode. Olha o nosso dano, cara. Toma. Cheio de Venatori na porta? Por quê? Será que agora que a gente matou os inimigos, tem Venatori indo e vindo desse lugar aqui? Acho que provavelmente a gente vai encontrar vários deles aqui dentro. Ah, fragmento de... Nossa, vai ter vários aqui. Muito provavelmente. Carcaça de bichinho dando item pra gente, ó. Raposa deserta. Não era pra ter Venatori aqui não, né? Nossa senhora. Catando um monte de coisa no caminho. Aqui é qual marca? Será que aqui é o de... Eu acho que eu vou pegar o de gelo agora. Vamos ir nessa daqui. Ih, não. Pera aí. Ah, é aqui. Esse aqui que é o de gelo. Deixa eu só mudar no jornal. Ahn... Cadê? Pronto. O frio suportado. Pronto. Eita, esqueleto. Os caras vão pisar na trap aqui no chão, hein? Já tô até vendo. Ah, sumiu a trap. Eu matei tudo tão rápido que sumiu a trap. Abre aí, anãozinho. Um cinto, essência de gelo. Foi tudo pro inquisidor. Isso vai dar pra gente resistência. Isso aqui é muito bom de fazer. Se tiver uns bichos dando hit kill nessa dificuldade aqui, a gente já não vai tomar hit kill. Com aquelas runas que ficam no chão. Que negócio é muito roubado, cara. E aí, anãozinho. Abre aí. Uhum Escudo de... Olha isso Caramba Pera aí, é melhor que o do Black Wall? Olha É melhor que o dele É melhor que o dele, o escudo de Dark Spawn Caramba, vale a pena vir nesse lugar Cajado de rajada de feitiço Eu não vou usar, mas peguei Cinto de resistência, cinto de garra gelada Esse é pra Vivienne, o anel de garra gelada, no caso Essa porta requer mais fragmentos do que você possui Ah, tá de sacanagem, cara Jogo troll, cara Então eu vou precisar catar mais fragmentos agora Quer dizer, não agora, né? Ahm, depois Será que eu consigo abrir a outra porta? A do espírito? Deixa eu ver Não, vou precisar de mais Beleza Pelo menos a gente veio aqui e catou uns itenzinhos, né? Ahm, vamos ir pro Oásis não Bacia gelada não É tudo o caminho do oeste, né? Ocúpio forte Os venatori A gente poderia fazer a missão do idiota agora, né? Que era aquele cara que ficou lá pelo Pelo caminho lá Fazendo pesquisa de dragão e tudo Mas peraí Ahm Qualquer outro lugar que a gente tava Planícies exaltadas Não tem nenhuma quest do Varric aqui Vamos só finalizar as paradas aqui Na real, que se dane Eu vou vir direto pra cá Eu vou vir direto pros caminhos do oeste Vamos lá Vamos vir pra cá Só que a gente vai subir É Vamos subir Eu vou tá fazendo as quests do Blackwall Nesse episódio aqui, galera Sendo, sendo sincera Eu acho que é melhor fazer as quests dele aqui Vamos vir aqui na frente Pegar o que tem pra pegar E depois subir aqui Temos umas requisições aqui, né? Mistura rara Entrega Peraí, é o jogo troll O jogo troll Aê Pronto Pronto Faz essa merda aqui Requisições são importantes fazer, né? Ganhar poder Se não, fica faltando sempre um poderzinho Pra desbloquear algum lugar Ou alguma coisa Eu vou ir direto nos objetivos aqui, cara Não tô afim de ficar pulando em montanha Que nem um idiota, não A gente não entrou na caverna, né? Na mina Vamos lá Vamos entrar Vou jogar com outro anão Hehehe Cogumelinhos Eu nem preciso pegar esses cogumelos, né? Nossa Olha isso Tá cheio de lírio aqui, cara Vem cachorro Cachorro não, né? Hiena Peça do mosaico Arquidemônio Vamos ler isso aqui Luiz S Diz para dar os templários o que eles quiserem Sem perguntas Então pare de perguntar Eles querem refugiados e viajantes Nós os conseguiremos Caramba Nós os conseguimos para Aqueles viajantes tudo mortos na estrada Foram mortos pelos Pelos Venator, então Vamos quebrar Vai ficar faltando só um lírio só Para o Varick Então era por isso que eles estavam matando Tanta gente, né? Mais um paradigma Barba de necrófago é uma parada que a gente precisa É raro vir essa planta aqui, hein? Eu já passei por vários locais e nunca catei essa merda E às vezes ela está pendurada num lugar Que simplesmente não dá para pegar Tu não alcança Amuleto Uai, explodiu Como que eu passo para cá? Tem escada aqui? Como que eu subo aqui, doido? Uai, como é que eu subo ali? Parece que não tem nada para lá É viagem minha Ou não Pera aí Sai da frente Velho, não dá para andar, cara Para lá tem alguma coisa Não tem nada para lá É viagem minha Pensei que fosse ter alguma coisa ali para pegar Alguma caverna Alguma coisa Ah, maldito Eu odeio esse lugar, velho Parece que aquele lugar ali é fechado Tem duas cavernas Mas eu só consigo entrar em uma Vamos ir para outro lugar, então Vamos dar a volta aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha o dragão Maluco Esse é no dragão Que arrasa Eita, pô Que bicho é esse? Eu vou matar essa carranca aqui Na trilha da Chantria Isso aqui é importante, né É uma missãozinha da igreja Que a gente tem que fazer Lá, Zurich Hum, acho que é pra cá Hum Hum Aparentemente tem um castelo ali No meio do deserto, cara Mago, Venatore Atirador Eu não vou pra lá agora não Tem uma parada pra gente olhar aqui Primeiro Depois eu vou ali É tanta coisa pra gente ver, doido Essa era a caverna que não tinha como entrar antes Esse é o outro lado dela Toma Toma Vai ficar vindo aranha pra sempre, né Eu não vou conseguir andar não Nossa É, esse era o outro lado da caverna Cheio de aranha, cara Acho que eu terminei a quest do Varick Dos Lirios Do Red Lirium Aqui parece que tem o último deles Toma Toma Vamos lá Beleza O Varick não falou nada Que estranho, não falou nada a ele Um escudinho de templário Azul Já vai pra caçando esse escudinho Ah, agora o Veric Agora deu um approve ali embaixo Mas ele não falou nada Bilhete de um templário Benedict, vai embora daí Todos os planos para a mina nos caminhos do oeste foram abandonados A inquisição está a caminho Indo em sua direção Livre-se de todos os corpos e mude-se para a empresa do Lyon Caramba Vamos ter que ir pra Vamos ter que ir pra outro mapa Então atrás desses caras Desses Red Templars Oh, cacete Pega aqui Mas subir não dá, né Subir Ah, mano Olha isso Está todo mundo agarrado No mesmo lugar Eu odeio isso Quem programou isso merece um tiro Vamos ver aqui Esse negócio brilhante do imaterial É um recurso extremamente raro Foi bom a gente ter pego Quer ver como é que não vai ter nada de útil desse lado aqui, mano? Ah Esse é um corte de caminho Eu cortei caminho agora Vai lá, Solas Ele fez a ponte pra gente Aí sim Não podia ter feito Isso Com porrada O meu personagem não podia ter, sei lá Dado uma porrada aqui Tipo Não seria muito mais fácil Eu nunca vou entender Porque eles fazem isso, né Vamos voltar e vamos pegar o que tem do outro lado Hum Manifesto Segundo Carregamento de artefato para o Forte Asa do Grifo Três cajados Propriedade desconhecida Um recipiente para sangria Seis tomos danificados Com graus diversos de legibilidade Restos de um Turíbulo de lírio Entregar ao Forte imediatamente Serviz Repassará os itens Mais funcionais para a Calpérnia Ok Vamos lá Nossa Senhora Olha o dano do Veric Por que tem um cachorro aqui, cara? Morreu Olha isso Uns bichos aqui no meio do mato No meio do combate Eu vou tomar esse Forte aqui Mais um Uma peça do Mosaico O Arquidemônio Esses Mosaicos contam uma historinha Depois eu vou estar lendo algumas dessas histórias aqui do Mosaico Quando você vai até o Anão Na sua Fortaleza Ele lê para você as histórias do Mosaico Morreu A Fortaleza é nossa Pegamos mais um fragmento Um bilhete em bom estado Uma carta em bom estado encontrada no corpo de um mensageiro Baloren Você tinha razão em duvidar Será impossível convencer Eladius Se essa carta estiver lacrada Então foi enviada Mande sua ajuda Ok Ok Tem relíquias aqui para pegar, né? Não Ah, tá bom Eu vou ter que olhar essa ruína agora Eu não queria olhar essa ruína aqui agora Os Venatori fizeram alguma coisa Que está todo mundo parado no tempo aqui, hein? Não seria melhor vir com o Dorian aqui nesse lugar? Ah, acho que eu não vou fazer isso agora não Eu vou vir com o Dorian depois aqui Hum, mais um livro Morven Alexis fracassou Sendo assim o trabalho aqui se torna ainda mais vital Proteja o lugar Custe o que custar O ancião não tolerará outro erro nosso Ih, rapaz São coisas do Do antigo mestre do Dorian Isso aqui Não tinha uma barreira aqui na frente? Que estranho Bom, como eu não vou ficar aqui Whatever Ahn Memória dos guardiões Assuntos pendentes Isso aqui é da Cassandra, né? Rapaz, tem muita coisa pra fazer aqui Ahn Memória dos guardiões lá embaixo também Lírio pra cá Vamos vim cá pra baixo Ok Ahn Tem um local importante aqui que eu não vou olhar agora Mas tem um item do Black Wall aqui Vamos ver isso aqui Essa é mais uma trilha da igreja Eu não sei porque que eu vim aqui Mas parece ter algo importante pra fazer Tem um Vargas aqui Vargas é um bicho Fraco Dá pra matar Easy ele Nossa, não sai a skill Olha isso Ah lá, não sai, cara Nossa, o grupo O grupo matou ele sozinho Porque o boneco simplesmente não soltou a skill Forte Poirento Tem um acampamento de Venator ali Tem um Ocularon ali Ah lá, eles matando bicho Explodam Vou atirar ali Nossa, olha isso, cara Agora atirou Tava bugada a skill, não é? Fica Fica no relevo todo estranho O boneco não atira quando pula Pegamos o último item da pesquisa do cara lá Ahn Bilhete rabiscado de invasor Caravana de refugiados Nós fomos para fora da estrada Para que pudéssemos coletar Fora da vista dos soldados imperiais Metade morreu Mas você pode buscar os feridos Como assim? Cara, eu acho que esse maluco O pesquisador Ele tá fazendo alguma pesquisa errada Porque Eu acho que esses bandidos Deixaram ele em paz por algum motivo, né? Eu acho que eles estão trabalhando pra ele Desses bandidos Ele meio que pagou os bandidos Pra trabalhar pra ele E ainda assim Tá recebendo algum bônus, né? Meio que na esperança De que os bandidos morressem Enquanto fizessem o serviço Que ele pediu Com certeza ele fez de propósito isso Beleza Consegui tudo aqui Vamos ir lá pegar A parada dos guardiões Acho que eu vou estar liberando Outro mapa nesse episódio, né? Muito provavelmente A gente vai estar indo Pra empriz do Lyon Fazer a A coleta de dois itens Pra cá não tem nada Tem uma rift ali Só Maluco, que demora Caraca, o Black Wall Bugado Não só bugou o Black Wall Bugou meu boneco também Voou Voou um longe E o outro ficou Ficou no chão ali Travado Vem pra cima, doido Vem pisar na trap aqui Morre Espela Um a menos Espela Explode Olha essa daqui Barreira Dispela Beleza, acabou Ok Tem alguma coisa aqui Pra cima Tem duas coisas Pra pegar aqui Aquele ali Parado É o Varic Nossa Tá bugadaço Cara Espada dos guardiões Cinzentos Eu vou pegar com o Black Wall Pra ele ganhar alguma coisa Beleza Black Wall A prova Bastante Olha o Varic bugado Cara Aqui É muito É muito ruim Cara Que jogo troll Doido O que será Que será que tem aqui Ah Mais uma garrafa De cachaça Agora aqui em cima Deve ter alguma coisa Pra gente olhar Deixa eu ver Aqui em cima Aqui em cima Tem uma parada Let's pegar De parada Ah é a porra do fragmento Agora eu vou ter que pegar Todos os fragmentos Que eu deixei Pra trás Pra gente abrir Aquele lugar lá Que a gente não abriu Que ficou faltando Esse aqui é um fragmento Isso aqui é coisa da chantria É coisa da igreja Mas vamos lá Aqui é uma quest Da história Essa daqui É a do Frederic O cara lá Que com certeza Fez Esse cara Com certeza Matou gente Vamos entregar A quest dele Primeiro Antes de ir embora Olha ele aí Olha ele aí O pesquisador Eu já perguntei Tudo o que eu tinha Que perguntar Encontrei seus suprimentos Conte-me mais Sobre o dragão Conte-me mais Eu encontrei Várias carcaças Do dragão E coisas que ele deixou Por aí Sinais de dragão Ah Depois eu vou ter que fazer Essa quest dele Mas é aquilo Não agora Outra hora Padrões de caça Padrões de caça Tem coisa da história Aqui pra fazer Como atrair um dragão Sai fora Ruínas Imóveis Lenha Olha Eu vou fazer o seguinte Eu vou tá trocando Pra Cassandra Pra fazer a missão Dela aqui Acho que eu vou só Botar ela no grupo Vamos lá Um ocular Um item pra cá Um item Um item pra cá E um item lá em cima Era meio óbvio né Depois eu venho aqui Pegar isso tudo Que coisa mais chata Cara Eu sou um inquisidor Por que eu não posso Mandar a minha inquisição Fazer essas coisas Toma Toma Vou estourar a missura Cassandra Peraí Solas Dispela Cassandra Dispela Também Pronto Vão ter pouquíssimos demônios Aqui O ataque do espectro Estive percebendo isso Depois de um tempo Ele parece uma flechada Ele faz um barulhinho De flechada Ele faz Fiu Fiu Vamos abrir aqui Ah não acredito Só pode ser aberto Por um tipo de mecanismo Tá de sacanagem né Que esse lugar aqui Não vai abrir Tá bom então Vamos ter que dar a volta É o jeito Cavaleiros Deixem os guardiões Trabalharem Concentrem as forças No dragão Ô louco Isso aqui não tava aqui Quando eu passei por aqui Esse acampamento Não tava aqui Isso é novo Vamos lá Vamos Vamos dar a volta Sem perder muito tempo Eu não me lembro De ter passado por aqui né Pra cá pra baixo Tem alguma coisa Pra pegar Madeireira Se eu não me engano Uma torre superior Beleza Pegamos um posto De lenha Lá na Pegamos um posto De lenha E vai dar pra fazer Algum upgrade Na nossa Inquisiçãozinha Caramba Não dá pra passar Não dá pra passar Por aqui não Aparentemente Não dá pra passar Por aqui galera Alguém vai ter que limpar Isso aqui Pra gente passar Então Aparentemente 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 Não tem como Fazer a quest Da Cassandra Nem do Blackwall Como atrair Um dragão Padrões de caça Aparentemente Não tem como Vim pra cá Dando a volta Não vai ter como Porque esse lugar Não deixa né É foda Vamos pegar Esse acampamento Aqui Vamos passar longe Desse lugar Escadaria Do gigante O jogo Faz de tudo Pra atrapalhar A gente Brincadeira Pra cá Pra baixo Não dá pra entrar É coisa de Ocularon A gente Só vai conseguir Passar pra cá Depois Os cara Muito louco Aqui Os Venatori Vai tomar Um gancho Não tomou Seu jogo É troll Tem mais coisa Pra gente Achar Aqui Vamos ver Mirante Da podridão É em cima Complicado Cara O negócio Meu Deus do céu Como é que sobe Aqui É pelo outro lado Era óbvio Olha isso Aí consegui Caramba Nossa Uns queijinho Olha isso Bebida Alguém morreu Bem aqui em cima Linguiça Queijo Eu vou te contar Cara O jogo Manda a gente Ir atrás De cada coisa Porra Bom Não tem mais O que fazer Aqui nesse lugar Deixa eu ver aqui Requisições Antídoto de veneno Pronto Antídoto de veneno Isso aqui é infinito Essas requisições Tá Como eu não posso Fazer a missão Como o jogo É troll E me odeia Eu vou voltar Aqui mais tarde Não vou fazer Nada nesse mapa Aqui agora Vou fazer Coisas aqui Só mais tarde Vamos Ir lá Pro keep Entregar a missão Do Varric Ok Não tem Não tem Muito assunto Para falar Aqui com o Varric Sobre Red Lirium E outras coisas Talvez Deixa eu ver Na mesa Já tenha terminado Eita Maluco Caramba Tentaram Assassinar Josefine Caramba Deixa eu ver Se a missão Do juiz Terminou Tentaram Assassinar Josefine Doido A gente Tem que fazer Essa missão Vai que ela Morre Conseguir Apoio Do juiz A gente Terminou Conseguimos Aqui O juiz Alde assinou Os papéis Que precisamos Para apresentar Os dupla Quetes Como nobres Novamente Agora falta Apenas um passo Um ministro real Precisa ratificá-los Por favor Venha me ver Quando puder A propósito O juiz Lhe dá os parabéns Aparentemente A caçada Foi um esporte Maravilhoso E nossos soldados Lutaram com bravura Contra algo De nome Gritador Come homem A enfermaria Asegura que os feridos Vão se recuperar 100% Caramba Nossos soldados Caíram na porrada Com algum bicho raro Atravessando os postos De enxofre Vamos pegar isso aqui Que é para atravessar O lugar lá Uma ponte Vamos fazer uma ponte Pronto O conde de Valferminho Ficou feliz em emprestar Seus homens E a ponte está pronta Beleza Depois eu vou lá Vamos falar com a Josephine Para ver O que vai dar Essa missão E aí Josephine Ok Oh meu Deus do céu Mais uma missão Na mesa Cara Vamos lá Fale com Belice Na festa do Marquês Dezoito minutos Com a Josephine Dezessete Desculpe minha Resposta tardia Por maravilhoso Que seja sabendo Sua notícia sua Tenho apenas Navegado por Problemas dos vales A guerra civil Fez com que Gerenciar minhas Propriedades Seja cada vez Mais difícil Com a guerra Lulululul Seria muito mais fácil Se tivesse a atenção Do conselho de heraldos Mas lamentavelmente A fortuna Deixou da não sei o que O inquisidor Sempre é bem vindo E nos meus amigos Festijos Somente Lamento que ele Possa não ser tão Grandioso Quanto eu gostaria Por favor Cara dama Prometa-me Que prevenirá Vossa excelência De que minha Tá bom Vai lá Vai levar um tempo Isso aqui Eu sabia que era bom Deixar a Josephine Sem missão Porque ela poderia Ser útil né Agora Acho que essa é a última Coisa que tem que fazer Na quest Então O que ficou faltando Hum Acho que não há mais Nada a ser feito Aqui Talvez haja um Diálogos com Solas Com outros Personagens Deixa eu ver Solas Caramba Não tem nada O Solas Não fala Nada Faz um tempão Que ele simplesmente Não tem mais Diálogo né Josephine Cole Vamos ver os outros Personagens Vamos ver a Cassandra Parece que a Cassandra Tem diálogo Ah lá Atravessei Atravessei a Thor Ah lá Mano I was Hoping We could speak Privately Ok Are we not Right Of course we are The flirting I With me I've Noticed it Unless it is my imagination Which is entirely possible Ah Isso acaba com qualquer possibilidade de romance Ah Não é sua imaginação Cassandra No It's not your imagination You cannot court me If that's your intention It's impossible Ah Por Por que que é impossível Caramba Ela voltou I take it back That is what I want I want a man who Sweeps me off my feet Who gives me flowers And reads me poetry by candlelight I want the ideal You are the inquisitor And the herald of Andraste You cannot be that man Olha Caramba Eu posso ser escrotão com ela Sim Cassandra Eu posso I can be that man Cassandra The world hinges on our actions We face death at every turn Inquisitor That doesn't change how I feel It changes everything Maluco Olha só O romance ideal Caramba Ela prefere os ideais Ó De romance Procure por velas Em Val Royale Fale com jardineiros Sobre flores Fale com vendedor Em Ratcliffe Sobre livros de poesia Maluco Haha Bom A gente provavelmente Vai estar terminando O quest do Blackwall Ah A da Cassandra E fazendo romance No próximo episódio Cara Vejo vocês No próximo episódio De Dragon Age Casos de romance Haha Fui Despairo That they are lost forever Terminal E Obrigado.